Esse vídeo é para as mamães de meninas. Hoje vou fazer um penteado rápido. Começo dividindo na lateral. Assim. Não precisa ser perfeito. A parte que dividir vou separar em três partes. Desse jeito. Agora a parte que restou vou fazer um rabo de cavalo. Vou fazer caixinhos de dois. Pelo jeito ela amou muito kkkkkj. Um baby a ir igual minha cara. E esse foi o penteado que minha princesa foi hoje para a escola. Ela amou e vocês. Beijinhos para vocês. Tchau. 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 Tchau.